O trabalho de carregamento das urnas para a votação de segundo turno já começou em todo o Estado. No Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral, em Belo Horizonte, a inserção dura três dias. É a inserção dos dados apenas dos dois candidatos do segundo turno. Os outros dados todos que são necessários já foram inseridos nas urnas no primeiro turno. Então a gente só faz mais esse acréscimo e lacra novamente as urnas e elas ficam prontas, disponíveis para as eleições. Em Minas, mais de 55 mil urnas recebem o arquivo, uma espécie de chip, com número, foto e partido dos candidatos à presidência. A gente gravou um arquivo com o nome dos candidatos no cartório, no pendrive, né? Aí a gente inseriu esse pendrive nas urnas hoje e demos cargas dele nessas urnas. Depois do arquivo, as urnas são testadas. Todas as teclas, o áudio e o vídeo. A gente é preparando todos os atos para a democracia ser realizada, né? Para os cidadãos votarem, né? E terem mais segurança também com as urnas. Algumas são sorteadas por fiscais do TRE e passam por auditorias com simulação de votos. No dia da eleição, toda urna tem que emitir a zerésima, comprovante que mostra que não há votos na máquina. Procedimentos para garantir a inviolabilidade das urnas. O procedimento técnico da urna eletrônica, ele é muito avançado, de forma que só rodam os sistemas ali, que são os sistemas da própria justiça eleitoral. Todo o trabalho é acompanhado por representantes de partidos políticos, OAB, observadores internacionais credenciados pelo TSE, além de promotores. A gente garantir que o eleitor possa estar seguro, que o resultado, ao final, representa a vontade da maioria. O processo realmente é muito confiável e eu acho que as pessoas que ainda não conhecem, devem conhecer para saber que realmente é praticamente perfeito.